Música Olá, começa agora o Minuto Líder, uma parceria entre a TVNMap e o site Líder Esportes. A equipe Piracicabana Spelion conquistou no último domingo o título do Petal Rope Trip Latinoamérica 2019, evento internacional de acesso por core de resgate que ocorreu no México. Depois de liderar a competição desde as fases classificatórias, o trio composto por Henrique Preto, Caian Vilão e Valky Figueiro mostrou precisão extrema, trabalho coletivo e velocidade para garantir a primeira colocação na classificação final. A americana recebeu no último domingo as semifinais da série prata da Liga de Handball do Estado de São Paulo. A equipe adulta masculina da ADH 15 de Piracicaba conquistou a classificação para a final ao derrotar Limeira pelo placar de 29 a 27. Na outra semifinal, Tietê venceu em Dayatuba por 27 a 26. A decisão do título da série prata está marcada para o dia 2 de novembro no ginásio do Itatiba Esporte Clube. No canal de Itaipu, em Foz do Iguaçu, a Associação de Canoagem de Piracicaba conquistou o primeiro lugar na prova por equipes na categoria C1 do Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Canoagem e terminou no último domingo dia 6. Além de Pedro Aversa e Thiago Serra, o atleta da cidade de Piraju, Cauã Silva, também integrou o grupo Piracicabano. Eu sou Reinaldo Diniz e este foi o Minuto Líder. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho